Bom dia, turma! Parabéns pelo dia do estudante! Nessa primeira aula de matemática, nós vamos trabalhar com o nosso caderno de matemática. Então, nós vamos fazer uma retomada sobre o conteúdo de triângulos, tá? Então, podem pegar o caderno de matemática de vocês, primeiramente acompanhem a explicação e em seguida a gente vai resolver alguns exercícios. Então, vamos começar aqui a estudar sobre os triângulos, né? A classificação deles utilizando o critério da medida de seus lados. Então, esse primeiro triângulo aqui, ele é o escaleno, né? Porque ele tem todos os lados com medidas diferentes, né? Então, olha só, todos os lados do triângulo escaleno têm medidas diferentes. Aqui nós temos o triângulo isósceles, que é quando ele tem dois lados iguais, ou seja, com medidas iguais. Por exemplo, nesse caso aqui, esse lado tem a mesma medida que esse lado. Então, quando ele tiver essa característica, ele é um triângulo isósceles. Também temos o triângulo equilátero, que é quando ele tem três lados iguais, olha só, três lados com a mesma medida. Também temos a classificação quanto à medida de seus ângulos. Então, esse primeiro caso aqui é um triângulo retângulo, né? Que é quando o triângulo apresenta um ângulo de 90 graus, um ângulo chamado de reto, né? Porque quando o ângulo tem 90 graus, ele é um ângulo reto. Então, sempre que o triângulo tiver essa característica de um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Esse segundo caso é o triângulo acutângulo, né? Quando os três ângulos forem agudos. Ângulo agudo é quando ele é menor que 90 graus, mas ele é maior que zero, né? Ou seja, o ângulo mede entre zero até 90 graus, né? Então, esse tipo de ângulo é o ângulo agudo. Então, sempre que um triângulo tiver os três ângulos agudos, ele vai ser um triângulo acutângulo. Esse triângulo aqui é o triângulo obtusângulo. Quando a sua abertura, ou seja, o seu ângulo, ele for maior que 90 graus e menor que 180, né? Porque um ângulo obtuso é quando ele é maior que 90 graus e menor que 180. Olha só, nesse caso aqui, né? O ângulo mede 123 graus. Então, é maior que 90 graus, mas é menor que 180. Então, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Aí, quando o triângulo tiver essa característica aqui, ele vai ser obtusângulo. Oitavo ano, eu acho que é necessário vocês copiarem aquelas duas tabelinhas que eu estava explicando para vocês agora, anteriormente, que vocês copiem elas no caderno, né? Para vocês terem ali, quando vocês precisarem, tiver alguma dúvida da classificação de triângulos, para que vocês possam estar consultando o caderno de vocês, ok? Então, podem pausar o vídeo, né? Naquelas duas tabelinhas e estar copiando. Aqui nessa parte sobre a altura, acho que vocês podem só estar observando, né? Com muita atenção, e aí não precisa copiar no caderno. Olha só, então nós vamos observar essas três alturas do triângulo acutando. Então, vejam bem. Aqui, A, B e C, né? É um vértice. E aqui, no ponto C, nós temos o vértice oposto ao lado AB, né? Olha só, esse vértice, ele está oposto ao lado AB. Então, aqui nesse caso, nós temos uma altura, né? Aqui nesse caso, o vértice oposto, o ponto B, é o vértice oposto ao lado AC. E aqui nós temos uma segunda altura. Nesse outro caso aqui, aqui no vértice A, né? Ele é o lado oposto ao lado BC. Então, veja como que são representadas essas três alturas quando o triângulo é retângulo. Olha só como que ficaria, né? Quando o triângulo, ele é retângulo. Olha, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, ele é um triângulo retângulo, né? Tem esse ângulo reto. E olha como que ficaria essa altura, né? Ela seria representada dessa forma. Olha só, aqui o ponto B, ele é oposto ao lado AC. Então, aqui a gente teria uma altura e também uma altura nessa parte e nessa parte também. Então, veja como que ficaria diferente, né? Para trabalhar o cálculo da altura no triângulo retângulo. E agora, no triângulo obtusângulo. Olha só. Então, aqui nós temos o triângulo retussângulo, né? Que é quando ele tem o ângulo dele mede mais que 90 graus e menos que 180, no caso aqui desse ângulo. Então, olha só. Aqui, nesse caso, o vértice B, né? Ele é oposto ao lado AC. Então, aqui nós temos uma altura. Mas, prolongando aqui, nós também vamos ter uma segunda altura, né? Olha só, formando aqui um triângulo retângulo. Olha, tem um ângulo de 90 graus aqui também. E, por último, também temos uma terceira altura. Olha só. Prolongando, nós vamos ter essa terceira altura. Vejam bem como a matemática é olhar e ver, né? Ela é bem abstrata. Porque, se você não souber prolongar aqui, você não vai estar calculando essas alturas que estão para cima. Eu vou explicar para vocês aqui, fazer uma atividade, mas vocês não precisam copiar no caderno. Olha só. Vamos observar esses triângulos aqui, que eles foram construindo nessa malha quadriculada, né? E aí, cada quadrinho dessa malha quadriculada mede um centímetro de lado, tá? Então, olha só. Vamos classificar esses triângulos aqui. Vamos classificar esse primeiro triângulo. Então, olha só. Vamos ver. Esse lado aqui tem um, dois, três, quatro quadrinhos. Esse lado tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, já tem dois lados diferentes. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse triângulo aqui é um triângulo o quê? Escaleno. E aí, com relação à classificação de medida dos seus ângulos. Que triângulo que é esse daqui? Olha só. Ele forma um ângulo aqui de 90 graus. Então, ele é um triângulo o quê? Retângulo, né? Aqui, no triângulo DF, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, todos os lados desse triângulo, né? Tem a mesma medida. Então, ele é o quê? Ele é um triângulo equilátero. E aqui, nesse caso, como a medida dos seus ângulos, aqui, ó. Cada ângulo desse triângulo aqui, ele é menor que 90 graus, né? São ângulos agudos. Ó, se vocês pegarem o transferidor de vocês aqui, posicionarem, alinharem bem, forem ver, ó. Todos os ângulos aqui medem menos que 90 graus. Então, são ângulos agudos. E aí, quando, né, os ângulos do triângulo, eles são todos os ângulos são agudos, esse triângulo também é um triângulo acutano. Então, o triângulo DF, né, é equilátero e acutano. Por último, esse triângulo aqui, GHI. Então, olha só. Com relação, né, a classificação quanto à medida dos seus lados, vamos ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nesse triângulo aqui, nós temos dois lados com medidas iguais, né? Então, quando o triângulo tem dois lados com medidas iguais, ele é um triângulo o quê? Isósceles, né? E agora, com relação à medida dos seus ângulos. Olha só, esse triângulo aqui, só olhando para ele, eu já vejo que todos os seus ângulos dele são bem parecidos com um desse triângulo aqui, né? São todos menores que 90 graus. Todos esses ângulos aqui medem menos que 90 graus. Então, são ângulos agudos. Então, por isso, o triângulo, ele é isósceles, né? Com relação à classificação da medida dos lados. E também, ele é acutângulo com relação à classificação quanto à medida dos seus ângulos. Então, turma, a gente já fez ali, já relembrei com vocês a classificação dos triângulos de acordo com a sua medida de lados, de acordo também com a medida dos seus ângulos. E agora, nós vamos trabalhar aqui com a soma dos ângulos internos do triângulo, né? Então, vocês já fizeram uma atividade, né? Onde vocês pegaram lá um triângulo do material de apoio de vocês. Vocês tinham vários tipos de triângulo, né? E aí, vocês recortaram eles, vocês pintaram cada ângulo desses triângulos que vocês tiveram o material de apoio. Vocês pintaram cada ângulo de uma cor. Então, olha só. Vamos fazer aqui esse exemplo, ó. Olha só. Então, eu estou pintando esse ângulo de uma cor, esse outro ângulo de outra cor. E quando eu vou pintando esse ângulo, eu já consigo observar que eles têm medidas diferentes, né? Olha, eu já vejo que esse ângulo, ele é maior que esse, né? Ó, eles têm medidas diferentes. Já vou pintar nesse outro triângulo aqui, ó. Olha só. São dois triângulos diferentes. Vamos ver esse daqui, então, também. Qualquer coisa, vocês podem repetir essa atividade novamente, porque eu percebi que alguns alunos tiveram dificuldade, né? Não conseguiram ali entender o porquê que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a 180. Então, tá. Olha só. Esse primeiro triângulo que eu tenho aqui, esse aqui, ó, cadê ele pintar? Ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo retângulo, né? Olha só. Ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. Então, por isso, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, vamos lá agora, nós vamos unir, né? Esses ângulos, vamos unir ali os vértices desse triângulo aqui, para ver quanto que é a som dos seus ângulos inteiros. Então, vamos começar aqui. Olha, então, o vértice do triângulo, né? Aqui é a parte onde nós temos o encontro das retas. Olha só, essa reta com essa reta. Então, aqui é o vértice. Vocês notaram, né? Que nesse triângulo aqui, os ângulos, eles vão ter a mesma medida. Olha, esse ângulo aqui, o ângulo do número de 90 graus. E os outros aqui já não são. Então, olha só, nesse triângulo, o ângulo, olha só, a soma dos seus ângulos internos, ela dá meia volta. Então, por isso, né? A soma dos ângulos internos desse triângulo, ela é igual a 180 graus. Então, veja só. Olhando para esse triângulo, eu observo que os ângulos dele têm medidas diferentes, olha só. Eu percebo que esse ângulo aqui, que está pintado de azul, ele tem uma abertura bem menor do que esse ângulo aqui, né? Mas vejam como, mesmo assim, a soma dos ângulos internos desse triângulo, ela também é igual a 180 graus, olha só. Ele também dá meia volta, né? Então, por isso aqui, a soma desse ângulo interno também é igual a 180 graus. Então, vocês podem fazer essa experiência aqui com qualquer triângulo, né? Pode ser com o triângulo acutângulo, com o triângulo retângulo, com o triângulo iclátero. Sempre a soma dos seus ângulos, ela vai ser igual a 180. Então, por isso, quando nós temos um triângulo, a gente vai fazer, vai calcular qual que é a soma dos seus ângulos internos, ou vai encontrar um valor desconhecido, a gente sempre vai estar igualando esses valores a 180. Então, nessa primeira aula, a gente fez a retomada desse conteúdo de triângulos, ali com a classificação, aqui também com a soma dos ângulos internos, tá? E aí, na nossa segunda aula, nós vamos fazer alguns exercícios com relação a essa soma de ângulos internos. Então, eu falei pra vocês ali na hora da explicação dos triângulos, pra vocês terem aquelas taberninhas que eu passei no vídeo, né? No caderno de vocês, mas eu vou relembrar novamente. Pegue, copie com bem atenção, tá? Com muito capricho no caderno de matemática de vocês. Vocês podem colocar lá a colégia, que eu vou colocar o conteúdo de triângulos e vão estar copiando lá a classificação dos triângulos com relação à medida dos seus lados. Eu vou colocar a tabelinha e depois também com relação à medida dos seus ângulos, tá? Porque é bem importante que quando vocês tiverem alguma dúvida na apostila de vocês não tem essa tabelinha, tá? Então, vocês podem estar colhendo o caderno e aí vocês vão estar relembrando, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula. Logo após, a gente já vai seguir novamente fazendo exercícios.